Recuperar o meio ambiente com apoio de empresas privadas. Esse é o objetivo do projeto Floresta Viva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A meta é investir nessa primeira etapa 140 milhões de reais na iniciativa. O Floresta Viva é um projeto lançado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para financiar junto com a iniciativa privada a restauração ecológica com espécies nativas e com sistemas agroflorestais nos vários biomas do território brasileiro. O objetivo é a criação de corredores de vegetação e a recuperação de bacias hidrográficas. Nessa primeira fase, o Floresta Viva, que tem como modelo de investimento a combinação de financiamentos, vai contar com cerca de 140 milhões de reais, sendo que 50% dos recursos serão do BNDES. O banco vai contratar um gestor junto com esses parceiros. Esse gestor vai fazer a restauração florestal, replantar arvorezinha, restaurar nascente de rio, por exemplo, e através desse replantio monitorar quanto de carbono está sendo capturada a atmosfera, de gases de efeito estufa e, através dessa atividade ambiental, vender esse benefício de captura de crédito de carbono para empresas que consomem o carbono em si. O projeto já começou a receber propostas para a seleção de parceiros. Essa etapa vai até o dia 14 de janeiro, a próxima sexta-feira. A meta, ao longo de sete anos, é investir 500 milhões de reais, refloreçar entre 16 mil a 33 mil hectares para renovar aproximadamente 9 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, considerando um ciclo de 25 anos de crescimento da floresta. A boa notícia é que a gente vê uma demanda enorme de empresas públicas e privadas querendo investir na economia verde, na economia do carbono, através dessa parceria.